Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui no canal da TV Transporta Brasil no YouTube e também no Facebook, o canal que traz para você todos os dias conteúdos exclusivos sobre a vida em movimento, sobre transporte de cargas, de passageiros, sobre a logística que supre a vida da gente e tudo que move o nosso dia a dia. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele joinha, deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e também não se esquece de se inscrever aqui caso você ainda não seja inscrito para receber as notificações e não perder nenhum vídeo sobre a vida em movimento. Eu sou Léo Doca e hoje trago para vocês um assunto bem interessante que é a segurança e a educação para o trânsito nas operações de transporte de combustíveis. Imaginem só como é rodar milhões e milhões de quilômetros todos os anos com uma frota de quase 5 mil caminhões carregando combustíveis e ter a cultura do acidente zero. Esse é o caso da Raizen, que é a detentora da marca Shell aqui no Brasil e que realiza todos os anos o seu rodeio de caminhões. Essa vai ser a 11ª edição do rodeio de caminhões da Raizen, que é uma competição nacional entre os motoristas que realizam as operações nas transportadoras que prestam serviço para a Raizen no transporte rodoviário de combustíveis e essa competição ajuda a Raizen a manter suas equipes de motoristas sempre bem motivadas e bem treinadas. Esse ano a competição vai incluir 200 motoristas de todo o Brasil que vão competir entre si nas etapas regionais em 4 regiões do país e depois na etapa final. As etapas regionais começam a partir de hoje, dia 7 de março, e vão até abril e acontece no sul, no sudeste, no centro-oeste e também no nordeste. Nessas etapas regionais, os competidores vão participar de provas teóricas, que também tem um quiz de conhecimentos e um jogo dos 7 erros, e também de provas práticas no simulador. E quem se classificar nessa fase participa da final em junho, envolvendo 50 melhores motoristas. O vencedor de cada etapa regional leva para casa uma TV Smart de 55 polegadas, o segundo lugar ganha um notebook, e o terceiro lugar leva um tablet. Já na grande final, que vai acontecer em junho, no resort no nordeste, segundo a Raizen, além de participar do evento com a viagem e poder viajar com sua família, o vencedor vai levar um carro zero quilômetro, o segundo lugar uma motocicleta de 250 cilindradas, e o terceiro leva para casa um home theater completo. Na parte teórica, a avaliação vai testar os conhecimentos dos participantes com perguntas e respostas. Na prática, o participante vai fazer um percurso no simulador, cumprindo o circuito parametrizado com todas as tarefas e procedimentos reais. As competições em simulador contam com o apoio do SESC Senat. E não para por aí não, porque esse ano, a Raizen também está realizando o Timão de Ouro, que é uma competição entre as tripulações das embarcações que fazem o transporte dos seus produtos no modal fluvial. Você não vai perder nenhum detalhe aqui na Agência Transporta Brasil. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de transportar o Brasil com responsabilidade e com segurança, de deixar o seu joinha e de continuar aqui com a gente sempre, curtindo o nosso conteúdo sobre a vida em movimento. Muito obrigado e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho